Quem diria, hein? O método do simulador é tomando pau. Vamos fazer o nosso desafiozinho então, já? Aproveitar? Se não você tá ligado, você não vai ter nem chance, né? E aí, gurizada? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Adriel Machado. Eu sempre esqueço, deixa o like aí. Se você não me acompanha, se inscreva no canal, porque isso aí ajuda bastante o canal a crescer e o YouTube recomendar para outras pessoas. E quem não assistiu o último vídeo, que eu faço um treininho aqui no ECPA com o Matheus Sartor, assistam. E esse vídeo é a continuação, para o outro vídeo não ficar tão grande. Que ele tava meio debochado, né? E eu tava errando bastante lá. Daí eu resolvi fazer um videozinho diferente aí. E eu vou contar com a participação de vocês. Que é o seguinte, eu vou desafiar ele agora para uma batalha. Uma não, três batalhas. E essas três batalhas eu vou fazer nas três pistas que nós temos confirmadas para o Super Drift Brasil até o momento. que é aqui no ECPA, lá em Londrina e no Mega Space, onde já ocorreu. Então, vou precisar de vocês. Vocês assistam. E vocês aí comentem nos comentários quem vocês acham que foi o melhor no ECPA, o melhor lá em Londrina e o melhor lá no Mega Space, que eu vou deixar por último, beleza? Enquanto isso, o pessoal comentou bastante lá no outro vídeo. Eu vou tentar de primeira. Se eu acertar, eu acertei. Se eu errar, eu errei. Pessoal, a pista tá em desenvolvimento, tá? Tem buraco, as texturas tão feias, mas é assim mesmo. Vou tentar de primeira aqui, fazer aquela entrada do bosta do Thiago Romano, que o pessoal me pediu. Se der certo, deu. Se não der, eu faço um outro vídeo só tentando isso. Faço um desafio, de repente, com mais alguém. Terceira marcha. Vamos raspar no muro. Não arre não, papinho. Oh, 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 oh. Deu certo, hein? Vamos ver como é que ficou no replay? Vamos lá, sem corte, hein? Olha lá, replay. Eita, ver replay no VR é complicado, pessoal. Vamos lá. Vou trocar aqui. A comenta que eu fui, vou na câmera livre e vou pra lá. Corre, corre, corre. Vamos lá. Vamos lá, eu vim. Estava morrendo. Estava bem fraco, está. Ficou 30 vezes em breve. Agora sim, vamos pro desafio. E é nice. Quem diria, hein? O neto do simulador é tomando pau. Vamos fazer o nosso desafiozinho então, já? Aproveitar? Senão você tá ligado, você não vai ter nem chance, né? Vamos, vamos? Vamos. Então tá, ó pessoal, essa vai ser valendo, você quer ir primeiro na frente? Daí o Sartor vai primeiro na frente, depois eu vou na frente Essa vai ser valendo já, então vai lá, quem tá atrás dá a largada 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Vamos lá pessoal, os juízes vão ser vocês, depois vai ter o replay É, eu vou ter que ir bem seguro também Vai lá, dá a largada aí 1, 2, 3 e foi Homem Homem de novo Homem de novo Tá me atrapalhando um pouco na tadinha Essa ficou feia pra mim Vamos lá pra Londrina? Não, Teto, é a guria do monte, você vê Investimento Tá, a gente vai dar uma volta de treino? Claro né Vamos lá Vamos Vai lá Vai lá, ele pegou Uma volta só Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pô, esse teu câmbio aqui de terceiro é triste Não Não Até que vai Olha, não é dos melhores Mas Você vai de segunda ou terceira ali? Foi tudo terceira né Terceira? O Tide dessa aqui ninguém pega Ele foi mal pintado, tá ligado? Então tá bom Primeiro bem no meio do muro Aquele segundo Todo mundo já desceu do muro Até falei com o Ryan, tá ligado? Ele falou pra ignorar Vamos no... valendo já Só pra ver Só uma... Não, não tem um rapper aí Tá dando de kart? Olha lá pessoal Agora vocês vão ver uma coisa feia aqui Uma batalha sem treino Vai ser feio Vai lá Dá a largada aí 3, 3 e foi 3, 3 e foi Fiquei pra trás Viado Você falou que não pega aquele equipoint? Pô, tá meio lento cara Não quero dizer nada Cara, teu carro deve estar com algo diferente do meu, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Quanto você pôs? 50, né? Não, eu... Pra ser bem sincero Eu pus 70 e o carro tá morrendo ainda Então tá muito ruim Não, velho O carro tá morrendo Mas vamos ver Botou 50 PSI na frente e atrás, né? Sim, o setup de antes Olha lá 3, 2, 1, foi Não é possível Não era pra lembrar o muro? É, sim Boa! Seia, né? É possível Não é possível Bom, assim é bom que empatou Eu acho que empatou Pessoal que julga aí Vamos para o Mega Space então? Vamos tirar o desempate então Vamos para o Mega Space Agora a gente vai no Mega Space Para fazer um treininho real mesmo O Sartor andou lá sem freio de mão Ele já tem um grande histórico Do freio de mão dele não funcionar É verdade Tem que ter uma desculpa né cara É, eu vou descer uma aqui Sem freio de mão para ver Se é difícil ou não 50% de turbo né Tá, 50% de turbo Seria 40% Se quiser testar, mas eu acho que fica meio foda Daí eu botei um pouquinho mais Já deduzindo que a gente passou o carro no dinamômetro Antes de fazer o campeonato Você faz tudo de terceira? Hã? Tudo de terceira? Sim, tudo de terceira Olha, eu vou sem freio de mão para ver Qual aqui é Só que aqui não tem medo né Na vida real eu tenho medo É O carro está morrendo Deu um toquinho e ele alinhou Mas ia ser bonito cara Peguei o slipão e tudo Só que é algo que eu acho estranho Eu não consigo fazer tudo de terceira O meu carro Ele morria na última curva Tinha que baixar uma segunda Tá ligado? É, aí ele deu uma morridinha Mas eu ainda fiz Não, lá ele não fazia Só se estivesse forçando mesmo Vamos mais uma aí Sem freio de mão Para acertar uma aí Ah, na outra era uma volta de treino só né A gente já está dando duas Não, então vamos voltar Então parei, parei, parei Vou voltar então Sem treino Mega space Apaziada, vocês não tem noção É só no VR mesmo Para ter noção A subida que é isso aqui Cara, no monitor não dá Para ter ideia Vai na frente então 3, 2, 1 Foi 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 5-1 5, 1, 2, 3 Olha mas tá mole esse carro, hein cara né Ele vai e mol a cinquenta por cento tá um pouquinho mais forte ainda e aí tá um pouquinho mais forte porque aquela curva que você usa pneuzão né cara aquela curva ali ó que tem aqui tá tá vendo onde eu tô olhando ali né ele vem morrendo tem que tem que chamar no embriagem não faço tá vendo que você usa pneuzão né 245 e quantos cavalos você foi no dinamômetro não né não ainda não mas deve cara devia tá com uns 300 cavalos aí cara nossa para pneu 245 é pouco né cara é legal 300 né se pensar que um j original tem um quilo e dois do sei lá nossa comecei absurdamente para trás eu também então e nem uma escra o lucro no passado a cena aquela zebra lá e aí é que eu foda com essa força aqui é que não tem muito erro nessa perna e aí 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 Se tu errar, eu já tava pedindo uma segunda ali. É igual o Bruno Bar, né, velho? Errou se fodeu. Não tem margem de erro, né, cara? Que nem ele com o Zé aspirado ali com pneu aro 18. Sim. Não dá pra brincar. Bom, pessoal, então fiquem aí com o replay e deixem aí nos comentários quem vocês acham que foi o melhor no ECPA, depois em Londrina e aqui no Mega Space. Naquele pique. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal. A maioria dos meus espectadores não são inscritos. E deixem aí nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui no desafio da batalha com vocês, juízes. E de repente posso chamar aí a pessoa ou vai lá no canal do cara e fala, ó, grava lá com o Adriel. De repente a gente faz aqui, beleza? Espero que tenham gostado e valeu! Tchau, 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 tchau.